Um vídeo que vocês me pedem muito, principalmente as mulheres, óbvio, é pra eu falar sobre a TPM no autismo. Vocês sabem que é muito comum nós autistas sentirmos coisas de uma maneira um pouco mais intensa do que outras pessoas. É claro que tem casos onde as pessoas sentem menos, mas é mais comum as pessoas sentirem mais. Por exemplo, cheiros que outras pessoas não sentem, barulhos que as outras pessoas não ouvem, em relação a tato, uma resistência maior pra dor. Muitas dessas características que eu fui citando agora, a gente já conversou sobre isso em alguns vídeos. Mas em relação a TPM, como que a mulher autista fica durante a TPM, que é a tensão pré-menstrual? Vocês sabem que as mulheres durante a TPM já ficam naturalmente mais a flor da pele. Ficam mais irritadiças, mais manhosas às vezes, mais nervosas, mais estressadas, mais mal-humoradas. Isso é muito natural acontecer, porque afinal são muitos hormônios mexendo dentro do nosso corpo. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Como que é a TPM comigo? E eu gosto de brincar, na verdade eu não gosto de brincar não, mas eu brinco que a TPM pra mim é a tensão pré-menstrual, durante menstrual e pós-menstrual também. Eu até comento às vezes com meu marido que eu fico, é como se fosse tipo uns 10, 15 dias ali, muito mal. E esse muito mal que eu digo, é como se fosse uma sensação de depressão. Eu fico desanimada, eu não tenho vontade de fazer nada, eu perco o ânimo pra fazer as coisas. Então, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, hoje foi um dia que eu passei o dia inteiro gravando vídeos. Não aqui pro canal, pra um outro projeto que eu tô desenvolvendo. E eu passei o dia inteiro gravando vídeos no gás e vamos, vamos, e grava aquilo e edita e tal. E eu sei que se eu estivesse durante o meu período menstrual, eu não ia ter ânimo nenhum pra fazer nada. Não acho que em relação a TPM seja algo mega exagerado, mas é tudo muito mais intenso. Então, se a mulher naturalmente já fica com todos os hormônios a flor da pele, no autismo, eu acho que aumentaria isso aí por, sei lá, umas 10 vezes mais, 20, 30, sei lá, ou até mesmo mais. É como se a gente estivesse tendo os mesmos sintomas que qualquer outra mulher. Quais são esses outros sintomas que as mulheres em geral sentem? Elas conseguem sentir cheiro de coisas que geralmente durante e fora do período menstrual elas não sentem. Elas ficam mais sensíveis, então se alguém fala alguma coisa um pouquinho num tom diferente, ela já fica nervosa, ela já fica mais chorosa, ela já fica mais chateada, ela fica mais explosiva. Então, é muito assim, a pessoa falou, tá, a gente responde ali na hora. Então, essas alterações de humor acontecem muito, acontecem outros sintomas também, né? Tipo, dor de cabeça, a mama fica mais dolorida, o corpo fica mais inchado, a gente fica com mais insônia. Então, muitas coisas negativas ficam bem afloradas. E no autismo, eu posso dizer, pelo menos comigo e outras pessoas que eu convivo, acontecem esses mesmos sintomas, só que muito mais. E eu acho que o que é mais difícil pra gente em relação a esses casos é que as pessoas ao redor não entendem o que a gente tá passando. Já é difícil, digamos, pra homens entenderem que uma mulher passa durante a TPM, mas uma mulher autista durante a TPM, gente, é muito difícil. E principalmente, eu acho que, num geral, as mulheres típicas, elas conseguem... Elas verbalizam um pouco mais o que elas sentem, elas comentam, tipo, Nossa, tô muito estressado, ai, tô com muita fome, me traz um chocolate, ai, não fala comigo que eu tô de TPM, ai, não faz... Sabe, assim, elas conseguem verbalizar mais e eu acho que elas percebem mais. A gente, pelo menos comigo, quando eu percebo que eu possa estar no período da TPM, já é tarde demais. Tarde demais, no sentido assim, eu já fiquei nervosa, eu já briguei, eu já chorei, eu já fiz escândalo, eu já fiquei desanimada, eu já desisti de fazer um monte de coisa. Então, vocês entendem como, pra gente, às vezes, é um pouco difícil a gente perceber muitas coisas. Nós, autistas, podemos ter dificuldade em perceber também quando a gente tá com fome, quando a gente tá com sono, quando a gente tá cansado, quando a gente tá com... precisando ir no banheiro, a gente... Muitos de nós não percebemos. E aí, o que que acontece? Durante o período menstrual, a gente também não vai perceber, só que daí tem mais todos os sintomas da TPM junto. E eu acho que no meu caso e no caso de muitas outras mulheres, o que dificulta é que o meu período menstrual não é algo regular. Uma vez vai no começo do mês, uma vez vai na metade, desce na metade do mês. É... Às vezes eu tenho cólica, às vezes eu não tenho nada, às vezes eu quase morro de tanta dor de cólica. Porque, nossa, eu já cansei de vezes de eu ter que ir pro hospital tomar soro na veia, o remédio direto na veia, porque eu tava com muita dor. Então, é muito inconsistente, sabe? É muito inconstante. Então, por exemplo, tem épocas que dura sete dias meu período menstrual, tem épocas que dura cinco, tem épocas que dura quatro, tem épocas que vem um monte, tem épocas que vem muito pouco. Então, isso também eu acho que me deixa muito... Vai me deixando muito nervosa, muito ansiosa. É um período que eu confesso pra vocês que eu não gosto. Me deixa, assim, muito desanimada, sabe? Eu fico sem vontade de fazer as coisas. E vocês sabem que eu geralmente gosto de trazer um problema ou uma situação difícil com uma solução. Mas, em relação ao TPM, eu não tenho solução pra vocês. Eu não sei como lidar também, eu não sei como não ficar nervosa, como não ficar estressada. É só esperando um dia após o outro pra gente passar por aquele processo e finalmente a gente conseguir respirar direito e ficar melhor. Claro, tem muitas coisinhas que a gente pode ir fazendo, tipo comer alguma comidinha de conforto, desacelerar um pouquinho, fazer um pouquinho mais dos hobbies que a gente gosta. Mas, assim, num geral, no dia a dia mesmo, onde muita coisa acontece, tipo, do nada, a gente explode do nada. Por eu ter uma ansiedade bem intensa, o meu natural já é ficar nervosa com as coisas, já é sentir as coisas com muita intensidade, já é ter um lado um pouco mais, tipo, alguém falar uma coisa, já responde na hora. Então, imagina como que eu fico durante meu período menstrual, né? Coitadinho do Marcel, coitadinho da minha família, é claro que eu tento me segurar o máximo que eu posso, mas quando eu vi, eu já tô chorando, eu já tô nervosa, eu já tô querendo me isolar. E agora eu deixo o desafio com vocês. Como que vocês se sentem durante o período menstrual, meninas? O que que vocês fazem? Tem alguma coisa que vocês fazem pra ajudar nesse momento? Homens, vocês convivem com mulheres? Como que vocês lidam quando elas estão na TPM? Deixa aqui alguma dica pra gente. Enfim, gente, vocês sabem, né? Eu sempre comento que eu gosto muito de usar esse espaço dos comentários pra gente conversar com vocês. Sou eu e o Marcel que respondemos aqui mesmo, então coloca aqui, deixa aqui nos comentários como que é essa sensação pra vocês, o que que vocês sentem. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!